Ainda no Ceará, o presidente Jair Bolsonaro visitou as obras de duplicação da BR-222 no município de Calcaia. O presidente entregou ainda 240 unidades habitacionais do programa Casa Verde e Amarela em Maranguape, perto de Fortaleza. A previsão é que os 24 quilômetros da duplicação da BR-222 no município cearense de Calcaia fiquem prontos em outubro de 2022, mas alguns trechos devem começar a ser entregues no mês que vem. É uma obra que vai possibilitar melhoria no nível de serviço, diminuição do tempo de viagem, vai salvar vidas. A obra, que está orçada em 182 milhões de reais, recebeu a visita do presidente Jair Bolsonaro. Estamos apresentando uma parte do serviço feito pelo nosso ministro Tarcísio da infraestrutura. Pode, como vocês podem notar, um serviço de qualidade. Além de dar acesso aos portos marítimos cearenses do Pecém e do Mucuripe, a via passa pelo complexo industrial de Maracanau. A pista está sendo feita em concreto e terá novas pontes, viadutos sobre linha férrea e passarelas para o trânsito de pedestres. Quando estiver pronta, vai facilitar o escoamento de carga, reduzir o tempo de viagem e o número de acidentes na região. Além da visita às obras da BR-222, o presidente Jair Bolsonaro entregou 240 unidades habitacionais do residencial Vinícius de Moraes, que fica em Maranguape, cidade a cerca de 25 quilômetros de Fortaleza. Foram investidos 19 milhões de reais no empreendimento, que contemplou cerca de mil pessoas. Estela esperou a vida toda para realizar o sonho da casa própria. Ela vai mudar com os três filhos para o residencial Vinícius de Moraes e não vê a hora do aluguel virar passado. Pago R$ 450 de aluguel e agora a gente vai pagar só R$ 80,00, que é um alívio para a gente. É um aluguel que é uma linha aqui, né? É um aluguel que precisa agradecer. É um aluguel que precisa 37,00-E thread é um aluguel que precisa.